Eu estou seguro que agora tem gente com o debo de imposto que está contente com a decisão aqui Mas no mesmo momento também vou estar mandando um sinyal também para todos eles Se o tempo a pagar imposto, a família e a companhia não fazem essa temporada É muito difícil, torna que você cumpre com o pago de imposto Então eles estão mandando um sinyal agora que eles não pagam imposto agora que eu estou a recompensar Então eles estão a ser um sinyal muito muito peligroso com o bono que manda E assim, sim, eu me falo também de essa consequência de essa aqui Mas também é uma motivação de administrar a tua decisão aqui Que explica o povo e ideias atrás e coisas aqui já para nós compreender o que está passando e o folheiro de explicação também, pode evitar que pode mandar um sininho no telefone. Então, tudo está perguntando se é um hobby válido e importante, como eu espero que o hobby ligue, nós não recebemos contesta para nós, para a minha carta. Como é tema que está algo hobby, hobby importante, se não há contesta, e agora eu digo contra uma reunião para assinar o parlamento para assinar o ministro em parlamento para pedir uma explicação sobre o que está passando agora aqui. Esse é um tema que está muito importante para coibir a maneira de vender agora aqui. A cooperação está algo sério, o pago de imposto está algo hobby sério, o ministro é tão menos sério, então não pode descobrir com o Facebook, porque está algo preto, como está. Então, eu não me pergunto, não comigo, ah, sim, o ministro, não? Nós sabemos que o governo de Corsão também quer se não há algum minhão flúrinho, e nós não temos que nos ursacos, nosso país mestre, já agora aqui, guarda, tem muita inversão, muito importante, falta de nosso país agora aqui. Se você for que, a ensinança, o setor de cuidado, nossa carreira de Corsão, guarda, tem muito malo, nós temos que invertir em sacos, e, enfim, vamos ao todo o setor, nós temos que investir em uma inversão urgente. Nós vamos ter uma opção estranha, com o ministro aqui, a tua decisão aqui, até a semana com o governo de Corsão.